As máquinas estão trabalhando desde a última sexta-feira. O prazo era para que em dois meses a obra de terraplanagem no terreno do novo presídio regional de Tubarão ficasse pronta. Mas com os trabalhos acelerados e o tempo ajudando, a expectativa é de que em até 20 dias o serviço seja concluído. As máquinas estão trabalhando num ritmo bastante acelerado. Nós queremos crer que num período curto essa obra esteja pronta. Depois da terraplanagem, o próximo passo é aguardar o edital que será lançado na semana que vem. Serão duas licitações. Uma para a construção do prédio que gira em torno dos 4 milhões de reais. E a outra para a compra das celas para o novo presídio. Nesse caso vai ser uma concorrência pública. Então em cima desse valor médio o edital vai estar estabelecendo um valor médio para que as empresas tenham uma base de preço. E se bastante empresa participar da concorrência, nós possamos estar baixando inclusive o valor dessa obra. A área total do terreno é de quase 58 mil metros quadrados. Desses, quase 8 mil serão ocupados pela construção. Com isso, a nova unidade prisional terá 240 vagas. 180 a mais do que o atual presídio. Mas de acordo com o secretário da SDR de Tubarão, como o prédio será pré-moldado, ele poderá ser ampliado facilmente mais tarde, caso haja necessidade. A outra boa notícia é o novo prazo para que a unidade fique pronta. A estimativa da SDR e do governo é de que em 10 meses nós tenhamos com essa obra pronta. Nós queremos inaugurar o presídio que esteja todo pronto daqui a 10 meses.